No quadrilátero mais nobre de Moema, ao lado do Parque do Ibirapuera, no padrão éxito de qualidade, um conceito inspirado na sofisticação, no que há de mais moderno para agradar aos mais exigentes padrões. Um projeto de detalhes e surpresas, concebido para a nossa maior inspiração. Bem-vindo ao Eterne! Eterne!